Eu vou conversar ao vivo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, André Amorim, que vai contar pra gente, André, bom dia pra você, como é que vai ficar nos próximos dias, hein? Começou ontem, mas o calorão não mudou nada, né? Isso aí, bom dia Manuela, bom dia a todos. Realmente, o calor já tá dando sinal de como vai ser nosso período de seca, né Manuela? Apesar de nós não virmos com tantas características bem claras, o outono, né? Mas nós goianos conhecemos como? É período chuvoso, é período seco e realmente o calor já deu as caras aí. E aí, você falou da questão do período chuvoso e seco, né? O calor a gente sabe que continua, aliás, até no inverno aqui, a gente tem o quê? Uma semana de frio em Goiás e acabou, né? E o tempo vai ficar mais seco ou esse outono promete ser um pouco melhor? O nosso outono, ele vai ter que estar bem característico assim. Características ainda do verão e características do inverno. É pra essa semana, nós estamos aí com a frente fria deslocando pela região sudeste do Brasil, que favorece ainda a possibilidade de pancados de chuvas em áreas isoladas, mas pro período da tarde, por conta do transporte de umidade, combinado com o calor, gerar instabilidade. Mas sim, nós estamos naquela fase de redução das chuvas. Então, realmente, o goiano vai sentir agora que a umidade começa a baixar. Nós estamos com 35% no período da tarde. Temperaturas aqui em Goiânia chegando a 32 graus. Na região de Aragarça, chegando a 35. Norte também do estado, 35 graus. Então, o calorão chegou, chegando mesmo. O André, a gente viu na semana passada, viveu na semana passada, alguns dias de um tempinho bem gostoso, assim, bem atípico pra Goiânia, né? Veio uma frente fria também do sul do país. Você, inclusive, tinha alertado a gente numa reportagem com a Revana. E aí teve dia de a gente abrir a janela, tá aquele clima gostoso, nem parecia que a gente tava em Goiânia. Ficou assim por uns dois dias e tinha dia que tava um pouquinho mais amena a temperatura. Essa frente fria dessa semana, deve ser da mesma maneira? Não, nessa frente fria dessa semana... Não vai ter não, viu, Manu? Realmente, nós teremos aí temperaturas mais elevadas. Elas predominam. Nós vamos ter predomínio de sol. Aí é aquela pancadinha. Dá uma amenizada, mas assim, só pra enganar. Aí volta calor de novo. Então, lembrando que esse outono é o nosso preparativo pro período seco. Então, nós já vamos aí visualizando a questão das águas, a questão das queimadas, viu, Manu? Que a gente volta sempre nessa situação. Então, pra população, né? Contamos com a colaboração de todos pra evitar as queimadas. Porque a vegetação vai ficar seca e propícia aos desavisados e lá pegam um fósforo, um fogo e de maneira irresponsável provocar um acidente. O André, por falar no período seco, ainda é muito cedo, né? Pra gente saber se a estiagem esse ano vai ser muito prolongada. Não dá ainda pra prever, né? Nossos modelos climáticos apontam que nós temos aí nesse final de março ainda com pancadas isoladas, ainda nós temos alguns mapinhas, mas abriu a tendência que as chuvas se encerrem ali pelos meados de abril. A gente não tenha tanto, a gente não vai ter uma situação assim tão favorável. A parte centro-norte do estado, que é de Goiânia, Porongatu, Goianésia, né? Dando uma abrangência, teria as melhores chuvas. Mas a parte centro-sul, Rio Verde, Jatai, Itumbiara, Catalão, já teríamos uma redução mais drástica. Então, realmente estamos aí caminhando pra nosso período seco. É, não adianta, né? E aí, se diminuir em abril, já pensou? Se a gente tiver maio, junho, julho, agosto, setembro, pra voltar a chover lá pra outubro, pelo amor deus, cinco dias de estiagem, de seca, a gente tem que preparar, viu? E aí, pra isso, como o André disse, pelo amor de Deus, já vamos ter consciência, nada de queimadas, nada de piorar, o que já vai ficar difícil. E economizar água, né, André? Não adianta. Cinco meses, né, Giza? Dá cinco meses de estiagem, é muita coisa. Cerca de 150 dias, né, André? A gente pode ficar. Claro que a gente não tem certeza se é isso, mas sem chuva, né? Sim, sim, sim. Pode acontecer, Manu, não que não possa acontecer pancadas de chuvas intermediárias, mas pode acontecer. Mas ela alivia, é um alívio momentâneo. No outro dia, o calor já segue firme. E aproveitando aqui, Manu, a fala sobre a questão da água, as pessoas têm, sim, que reforçar o uso racional da água. Não lavar calçada com água potável, nós temos decretos e leis pra isso. E aproveitando também, essa semana, o Estado de Goiás está promovendo, né, a Semad está promovendo a Semana da Água. Então, com discussões sobre o tema e as vagas são limitadas, aproveitando que as pessoas entrem no site, façam a sua inscrição pra discussão da água. É muito importante porque a água é vida e sem água nós não conseguiríamos estar aqui presentes aqui, dando essa entrevista, vocês gravando e toda a recorde aqui funcionando. A gente não existiria, né? Não existiríamos aí. Então, a água é muito importante. Obrigada, querido, pela participação aqui conosco. E a gente tem que pensar, a gente não pode agir como se fosse só o dia de hoje. A gente tem que mudar a nossa maneira de agir pra gente conscientizar as próximas gerações, pra que essas crianças e adolescentes cresçam já conscientes de que é preciso economizar água. É tudo uma questão de educação, gente. Se educa desde pequeno, pronto. Quando a gente era menino, não usava cadeirinha de carro. Hoje em dia, você não vê crianças andando sem cadeirinha. Quando vê, é uma aberração, não é? Então, é uma questão de educação. Precisamos fazer isso com a conscientização da água. Obrigada, André, pela participação aqui conosco. Boa semana pra vocês. Pra você também. A Semad e o Cimego estão de portas abertas, sempre trazendo as informações. Mandou um grande abraço e uma excelente semana. Obrigada, André.